Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje, gente, estou aqui no Toca Life World, gente, pra fazer a rotina de volta, as aulas de galerinha. Gente, comentem aí embaixo se as suas aulas já voltaram, gente, as minhas aulas vão voltar hoje, gente. É, na verdade, galera, eu tô gravando esse vídeo à tarde, né, eu já tô, já cheguei da escola. Então, gente, vamos começar lá, mas ainda já vai deixar um seu like, fala, se inscreve no canal e ativa as notificações pra vocês não perderam nenhum vídeo novo, gente. Então, bora lá pro vídeo. E, gente, é daqueles irmãos lá, gente, que eu tinha mostrado o material deles, então, eu resolvi fazer a volta aos algos deles, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Có, coricó, coricó. Já vou acordar, eu tenho que acordar bem, eu tenho que já acordar meu irmão. Deixa eu ir aqui e acordar ele. Gente, ignora a Mel latindo. Irmão, acorda. Irmão! Gente, não tem jeito. Eu vou ter que tocar a bateria aqui pra ele acordar. Nossa, que não, deixa eu ver, gente. Deixa eu tocar aqui, ó, a guitarra aqui, ó. Vou tocar a guitarra aqui que ele acorda. Ah, misericórdia, que barulhão! Ai, irmão, bom dia! Menina, você quer me matar do coração por acaso? Meu filho, você não acorda. A gente tem que ir pra escola. Ai, menina, eu não preciso me acordar desse jeito. Uai, você não acorda de jeito nenhum? É mais fácil eu ter jogado água na tua cara. Moça, misericórdia. Nossa, essa menina... Vai logo que eu vou preparar o café da minha bem rápido. Ai, tá bom. Ai, misericórdia, senhor. Precisa até... Eu sei que eu tenho que ir mais pra aula, mas também eu tenho que me acordar essa hora da manhã. Meu Deus do céu, Jesus. Gente, ignora a minha mãe, tá meio doida, viu? Ai, ai, deixa eu tomar meu banho rápido. E não demora no banho! Tá bom! Misericórdia. A mãe não bebe. Eu vou fazer bacon próprio pro meu irmão. Deixa eu pegar os ovos, né, gente? Que... Eu esqueci de pegar os ovos. Irmão, você quer bacon com ovos ou panqueca? Bacon com ovos. Ok. Vou colocar aqui o bacon. Vou colocar o ovo já. Enquanto fica aí fritando... Gente, não pode deixar queimar. É... Ai, já tá bom, já tá bom. Que isso não vai queimar, gente. Deixa eu pegar ele aqui. Vou pegar o prato. Já tá pronto dele. Deixar esfriando, né? E pra mim, eu não quero bacon com ovos, não. Hoje eu vou colocar o meu irmão aqui. Já sei, eu vou fazer... É... Esse aqui, panqueca com melancia. E aqui uns... Uns quatro coisinhas que tá bom. Hum... Que delícia. Eu adoro comer panqueca de manhã. Deixa eu colocar aqui. Deixa os ovos aqui em cima, né? Ok. Deixa eu... Um pouquinho pra mim. Deixa eu ver. E pro meu irmão. Aí, peraí, eu não gosto desse suco, não. Deixa eu ver. Ei, misericó. Ah, esse aqui eu gosto. De cereja. Irmão, já acabou aí pra você? Hum? Sim, já acabou. Já acabei, já. Eu não tô... Eu tô escutando o chuveiro ligado. Ah, desculpa. Menino do céu. Mas não pode ficar dando bobeira, irmão. Ai, eu sei. Eu sei. Meu Deus. Menino do céu. Você tá muito apressado. Apressado, irmão? A gente vai perder a hora. Tá, já tô pronto. Já tô pronto. Ai, graças a Deus. Nossa. Vou colocar seu pijama aqui pra lavar, meu filho. Tá bom. Pronto, ó. Eu tomou um banho bem rápido. Nem precisa tomar tanto banho assim como você tomou. Precisa demorar tanto. Não é bom de dormir, não, meu filho. Nossa Senhora. Eu já tô prontinha. Pega a sua mochila. Eu já vou pegar a minha. Nossa, mas nós já vai sim tomar café. Não, criatura. Misericórdia. Faça paciência, viu? É pra deixar... Deixa a sua mochila aí no chão. Isso. Nossa, eu sei bem com covas. Fiz, uai, pra você. Eu fiz... Você não quis panquecas? Não, eu tinha feito pra você. Tudo bem. Você fez o lanche? Claro, né? Na verdade, não. Entendi. Tá, tudo bem. Tá muito bom. É, eu já... Vamos lá, então. Já que hora? Olha a hora aí. Seis e meia. Ai, daqui a pouco dá... Já tá quase dando sete horas. Vamos logo. Vamos logo. Você não tem que colocar o negócio. Ah, mas você também fica parado, meu filho. Você quer que eu faça tudo? Eu não sou a única que mora aqui, não. Olha, você pega o que você for no seu... No seu... Coisa. É do seu negócio. Tá, né? Você pega isso aqui, o que você quiser. Porque eu quero esse saladinho aqui. Meu Deus, tá muito sanduíche. Eu vi, eu faço o tamanho de sanduíche do jeito que eu quiser. Tá perfeito, assim. Deixa eu ver aqui, minha malé. Pera aí. Oi, gente. Por enquanto, esse aqui eu vou usar como lancheira deles. Ai, deixa eu ver que eu peguei aqui na lancheira, né? Eu vou levar aqui também o meu milkshake. E vou levar alguma coisinha pra eu comer de sobremesa. Acho que é uma melancia, que é bem saudável. Deixa eu fechar. Nossa, gente. Tá bonita essa lancheira. Não coma. Se eu também conseguisse pegar ela e fechar, seria uma maravilha, né, minha gente? Ela não fecha. Pera aí, galera. Tá, gente. Consegui aqui depois de 500 mil anos. Mas eu vou pegar a mesma coisa que eu. Vou só pegar o queimai, meu tomate e alface, né? É, pra ser bem saudável. Que lindo, nossa. É bom, irmão. Faz bem pra saúde. Ai, tá bom. Vai, eu vou pegar esse aqui. Tá, você vai pegar o que pra beber? Tem que levar alguma coisa. Depois eu não vou ter dinheiro pra comprar lá. Porque as coisas lá na escola é cara. Ah, tá. Eu vou levar aqui meu suco de maracujá. Tá bom. Pega lá, sua arancheira. Que jeito que você fez assim mesmo? Eu fiz assim. Ah, tá. Não é melhor você colocar o queijo embaixo? Ah, tudo bem. Vai fazer esse jeito que você pôs. Ok, tá bom. Pera aí, gente. E, gente, pra ele comer aqui de sobremesa, ele também pegou uma melancia. Agora, o sacrifício mesmo é pra fechar. Trenha aqui, né? Vou colocar pra cá, que fica um pouquinho mais fácil pra mim. Pera aí, gente. Pronto, gente. Depois de mil anos, consegui. E essa louça aqui. Ah, deixei mesmo, meu filho. Eu não tenho tempo pra lavar a louça, não. Vamos, que nós já tá atrás da décima. Vamos, então, logo. Sim. Quando a gente chegar lá, a gente volta, galerinha. Bom, gente, chegamos aqui, gente. Olha, o jogo, ele deu um bug. É que ele bugou do nada, gente. Aí, o que aconteceu? Eu perdi tudo, gente. Eu voltei tudo assim pro começo. Olha o que que aconteceu. Aí, gente. Eu vou... Eu peguei aqui os materiais. Mas, na verdade, não todos os materiais. Tá, gente? Vai tá faltando uns materiais, tá, gente? E ele não vai comprar de roupa, não, tá? Uniforme, tá, gente? Me desculpem, porque aconteceu uma coisa aqui, gente. Não sei por que aconteceu isso no jogo. Mas, tudo bem. Vamos continuar. Bom dia, alunos. Como vai? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Nossa. Vocês são os alunos Luna e Lucas, né? Sim. Como vocês sabem o nosso nome? A escola me formou. Ai, muito obrigada. Ai, obrigada, professora. Sejam bem-vindos. Ai, obrigada. De nada, crianças. Bom, hoje, como é o primeiro dia de aula, vamos estudar uma coisa que vocês mais gostam. O quê? Ai, eu gosto muito de pintadas em essas coisas. E você? Ai, eu gosto muito de ciências, várias coisas. Ai, perfeito, perfeito. Venham aqui, levantam. Tá bom. Venham comigo. Olha, aqui é o card de fazer os experimentos. E você pode fazer aqui. Ai, eu, professora. Você, querida, pode ficar aqui, ó. Esse computador aqui, ele tem como você fazer tudo. Olha, eu vou deixar ele aqui. Meu Deus, tem como desenhar, gente? Sim, querida. Sim, querida. Pode ficar à vontade aqui. Ai, é legal. Nossa, olha tudo isso. Ai, meu Deus. Eu posso fazer, professora? Pode começar já. Ai, meu Deus. É muito legal isso. E aí, eu não deixei da listinha pra mim também, né? Meu Deus. Eu vou fazer aqui uma carinha. E depois esse aqui. Os dois dentinhos, tudo colorido. Ai, nossa, tá ficando muito legal. Uhum. Toca a boca, meu jogo preferido. Está tudo bem aí, crianças? É melhor você usar um óculos, sabe? Pra ficar melhor. Tudo bem, professora. Como estão indo? Estamos indo muito bem. Uhum. Isso aqui também vai ficar muito legal. Ah, eu acho que... Deixa eu colocar isso aqui. Isso. Uau, ficou incrível. Eu vou dar pra esse bichinho aqui. Não, eu vou dar pra esse esqueleto. Ele vai reviver a vida. Misericórdia. Você tem certeza? Tem absoluta. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não sou mais um esqueleto. Uhum. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Gente, eu tô muito feliz. Misericórdia. Moço, você tá bom. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. Uhum. Uhum. Eu tô bem, gente. Uhum. Eu tô muito feliz. Uhum. Uhum. Eu tô muito feliz. Tudo bom. Uhum. 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 Muito bem, né? Nossa, funciona mesmo. E aí, querida? Como ficou o seu desenho? Assim. Uhum. Toca. Muito bem. Ficou muito lindo. Sim, eu amei. Parabéns a todos. Parabéns aos todos. Os dois tiraram dez. E aí, querida? E aí, querida? Uhum. 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 Já podem ir pro intervalo. Ai, obrigada, professora. Você é muito legal, viu? De nada, crianças. Até mais. Até. Ai, irmão. Professora, ela é muito legal. É mesmo. Mas agora vamos lá comer. Vamos comer. E eu tô morrendo de fome. Hum. Tá muito bom. Já acabei. Eu também. Hum. Uma delícia. Então vamos embora? Vamos. Mais um. Então, pessoal. Foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo novo, gente. Então, bora lá para o vídeo. Então. Tchau, pessoal. Beijinhos. Gente, eu falei a coisa errada. Tchau, gente. Tchau.